Amigos, muito boa noite a todos. Quero deixar sempre o meu abraço, o meu carinho a todos que fazem essa família do Centro Espírita André Luiz aqui no Guará, essa casa que a gente já tem guardada no coração. Na noite de hoje nós iremos falar sobre materialismo, desapego e dificuldades financeiras, uma visão espírita. Essa palestra é para você que está passando por um momento difícil, você que está acompanhando talvez pela internet, como um dia também eu já quebrei, sofri muito junto com meus familiares, eu espero poder trazer algum pouco de consolo, de esclarecimento que a doutrina espírita foi capaz de trazer o meu coração e evitar que eu cometesse o suicídio. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos mantenha em sua paz. Para iniciarmos, como vamos ter uma oficina de trovas, vamos ler um poema de Júlio Diniz, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia, filho meu, faz e te expôs, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce fânia do bem. Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que a grande felicidade de todos os corações, esquece as imperfeições, vai com fortes desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores, os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, de anjos, não é? As aves que não trabalham, e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, benção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais, e sobretudo ainda via, a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então, meus amigos, fica o convite de Júlio Diniz, para que a gente abrace a irmã pobreza também, levando consolo, esperança, alegria, a tantos irmãos necessitados, em todo o nosso planeta, e não somente em nossa casa, mas em toda parte. E assim, nós vamos começar o estudo, dizendo que nós temos um farto material na doutrina espírita, a respeito da riqueza, da pobreza, qual a visão espírita sobre esse assunto. Temos desde o livro dos espíritos, que vamos trazer também algumas perguntas e respostas, até o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer no capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas, uma série de estudos, é um capítulo longo, que merece o nosso estudo, a nossa reflexão. Procure esse livro, se você está acompanhando pela internet, baixe, tem disponível no site da Federação Espírita Brasileira, e vocês vão poder estudar e encontrar muito mais consolo do que em uma simples palestra de alguns poucos minutos. Neste capítulo, Kardec vai estudar a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, que foi lida pela nossa irmã Wanda, essa noite, parábola dos talentos, a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, são provas, são testes, desigualdade das riquezas, ele analisa, porque que alguns tem mais, outros menos, e nas psicografias, que em cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec seleciona algumas mensagens dos Espíritos superiores, eles vão falar sobre a verdadeira propriedade, sobre o emprego correto da riqueza, o desprendimento dos bens terrenos ou terrestres, a transmissão da riqueza, será que a gente pode transmitir a nossa riqueza para os nossos filhos, para os nossos netos? E eles vão escrever também sobre salvação dos ricos, eu não sei se vocês perceberam que lá é parábola do mal rico, não é o fato de ser rico que nos leva à condenação, ao sofrimento no mundo espiritual, mas de utilizarmos mal desse empréstimo, desse usufruto que nos é concedido por algum tempo, pelo nosso Pai Celestial, para que possamos gerar emprego, gerar renda, gerar recursos, ajuda para todos os nossos irmãos, e não tão somente para a nossa satisfação pessoal. Então, ao mal rico, ao bom rico, ao mal pobre, e ao bom pobre também, está certo? E a doutora Anete Guimarães, uma palestrante espírita, vai falar de uma pesquisa sobre felicidade, dizendo que nessa década do cérebro, década de 90 para cá, os pesquisadores conseguiram mapear no nosso cérebro regiões que estão associadas a várias sensações, inclusive, não somente onde está o centro da fala, o centro da visão, da audição, mas no cérebro também, o centro onde estaria a felicidade, o sentimento de plenitude, não de prazer, de prazer também, está bem mapeado, sobretudo na dependência química, mas de felicidade. Quando as pessoas diziam que estavam plenas, estavam felizes, essa região fica ativada em nosso cérebro, e se podemos mapeá-la com aparelhos especiais, tomógrafos computadorizados, e a gente tem então, e eles começaram a pesquisar, vamos ver quem é então que é feliz, e acharam que a riqueza traria felicidade. Então, chamaram alguns voluntários, começaram a dar 10 dólares para uns, 100 dólares para outros, 1.000 dólares para os outros, e quando submetidos ao exame, o centro da felicidade não ficava ativado, apesar de eles até dizerem que estavam contentes de terem ganhado. Não, então não deve ser a riqueza, deve ser gastar a riqueza que vai trazer felicidade. Aí convidaram homens e mulheres riquíssimos, grandes empresários, mulheres também muito bem sucedidas do ponto de vista financeiro, quando submetidos ao aparelho especial, aquelas pessoas ricas também não eram felizes. Pelo contrário, estavam até sofrendo mais do que as pessoas comuns. E na entrevista com psicólogos, eles descobriram que elas estavam preocupadas com a cotação da bolsa, com a cotação do dólar, com o medo de sequestros, enfim, uma série de inquietações que nós criamos em nossas mentes por conta também da própria riqueza. A riqueza, diz a ciência, não traz felicidade. Eles falam, então deve ser a beleza. E aí chamaram homens e mulheres belíssimos, inclusive uma jovem, a Miss Texas. Ela, apesar de dizer que estava muito feliz porque havia conquistado o concurso de Miss Texas do seu estado, quando submetida à tomografia computadorizada, o centro da felicidade não estava ativado. A Miss Texas também não era feliz. Eu disse, meu Deus, então eles ficaram muito surpresos. E na entrevista com os psicólogos, ela foi revelar que estava muito preocupada, muito ansiosa, estava com medo de engordar, não é um medo terrível da gente. Estava com medo de envelhecer, achava que não ia ganhar mais os próximos concursos, etc, enfim, a beleza também não traz felicidade. E eles disseram, então deve ser o poder, porque riqueza e beleza são meios de chegar ao poder. O poder, sim, deve trazer felicidade ao ser humano. E aí, quando submetidos às pessoas muito poderosas, ou empresários de grandes corporações nos Estados Unidos da América, quando submetidos ao aparelho, as pessoas poderosas também não estavam felizes. e aí, curiosamente, eles foram começar a investigar. Já que conheciam o centro, o que ativava esse centro? Vocês sabem? Na verdade, o que nos traz mais felicidade, você sabe o que é? Eu acho até que eu já falei aqui outro dia. A primeira coisa é aprender. Aprender alguma coisa ativa esse nosso centro da felicidade, nós somos máquinas programadas para aprender e por isso que as crianças são tão alegres, tão felizes, porque elas estão sempre descobrindo coisas novas e aprendendo e se surpreendendo. E isso é maravilhoso. Quando alguém, já de uma certa idade, retorna a fazer uma faculdade, já idoso, fica mais jovem, mas não é só pelo contato com jovens, não. É porque está aprendendo coisas novas, é porque tem um objetivo de vida novo. Então, aprender é o que nos torna mais felizes, diz essa pesquisa. E qual seria a segunda coisa? Vocês imaginam? Superar desafios. Sim, superar desafios. Eles, por exemplo, quando entrevistavam aqueles alpinistas, aqueles homens e mulheres que sobem montanhas geladas, até, estamos muito felizes porque resgataram, não é, já parte dos jovens, parece que todos vão ser resgatados lá na Tailândia, graças a Deus e ao trabalho de tantos voluntários, socorrendo e amparando e as orações de muitos de vocês. Então, vejam, eles, quando alcançam o pico da montanha, o Everest, por exemplo, eles não estão sentindo prazer, pelo contrário, estão sentindo muita fome, muito frio, muitas dores no corpo, uma tensão psíquica imensa, mas, quando eles alcançam o objetivo, eles experimentam uma sensação imensa de prazer. E, até quando se recordam, vários anos depois, daquele mesmo feito, a região no cérebro fica também ativada. Então, superar desafios também provoca muita felicidade, a segunda maior causa de felicidade pra nós. E agora, a gente já entendeu porque aquela pessoa que é fã de futebol, além de assistir o jogo, assiste o reprise do jogo. E depois, o reprise do reprise, o replay dos jogos, os comentários, não é? Passa o dia comentando o jogo, por quê? Porque, cada vez que lembra da vitória do seu time, o Brasil, não é? Graças a Deus, não ganhou a Copa. Eu fiquei muito feliz, vocês sabem por quê? Eu estava com medo do Brasil ganhar a Copa do Mundo, agora em 2018, e o que aconteceu na última Copa? Francisco Cândido Xavier, a vitoriosa, pediu pra desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. aí eu já estava com medo de Divaldo já ter programado pra desencarnar. Não pode, Divaldo, fique mais tempo conosco, 92 anos, você está inteira. Estava um exemplo pra todos nós de conservação e de trabalho no bem, não é? E aí, então que bom que não ganhou, porque vai que o Divaldo estava pedindo também pra desencarnar num momento de muita felicidade. Então, superar desafios é uma coisa que traz muita felicidade. E a terceira coisa é, surpreendentemente, é... Vai dar um errinho aqui. Mas é sofrer. Curiosamente, quando nós sofremos ou quando estamos vendo cenas de sofrimento, a gente para o carro pra ver, a gente, não é, assiste às TVs. Por isso que os jornais mostram tantas tragédias. Por quê? Porque nós adoramos ver ou experimentar o sofrimento. E se alguém falar, ah, não, eu estava resfriado, fiquei muito doente. O outro vai dizer, ah, não, eu tive pneumonia. Dupla, fiquei internado na UTI com princípio de sepsis, no meu caso. Princípio de infecção generalizada. A gente experimenta um prazer mórbido também relacionado ao sofrer. Bom, eu tenho três notícias boas pra vocês. Primeiro que o Espiritismo vai trazer muito ensinamento, tem um universo de conhecimento, tem muita coisa pra gente aprender. Segundo, que a gente aqui na Terra está passando por provas, por testes, por purificações, chamadas expiações. Então, a gente vai esperar muitos desafios. Vocês não têm problema, vocês têm desafios evolutivos, não é? É muito mais chique falar assim. E também, como é um mundo de expiação, de purificação, quando a gente não avança pela reforma íntima, pelo conhecimento, pela caridade, pelo trabalho, pela caridade que cobre a multidão de pecados, a gente experimenta também o remédio amargo do sofrimento, mas que é necessário para muitos de nós. Eu agradeço a quebra porque passou a minha família, papai tinha muitos recursos, montou um negócio para os filhos porque ele queria que nós fôssemos ricos. E aí, o que é que ele fez? Montou uma empresa, abriu várias lojas, pegou, inclusive, dinheiro em banco. E nós, jovens, eu com apenas 18 anos de idade, conduzindo a empresa, passamos a viver como grandes empresários, um padrão de vida muitíssimo alto, gastando muito dinheiro. A empresa tinha vários furos, vários desvios, vários problemas. Foi naquela época da hiperinflação, dos juros altíssimos também, e a gente não sabia administrar. E aí, quebramos, meus amigos. E foi graças a essa quebra financeira. E há uma depressão muito grande que se abateu sobre mim, que eu curei um pouco do meu gigantesco orgulho, dessa cegueira espiritual que vem dos nossos olhos. E eu busquei respostas. Encontrei na doutrina espírita todas as respostas que eu precisava para enfrentar a vida. E aprendi a viver. Então, estou aqui graças a um senhor chamado Allan Kardec. Se não estarei hoje, no enquanto, são certamente muito menos felizes no mundo espiritual do que aqui hoje com vocês. O suicídio, a gente sabe que não vale a pena, mas ninguém está fora das mãos de Deus. No Espiritismo, não existem penas eternas. Todos nós somos resgatados. E também os nossos irmãos que cometeram o suicídio também são amparados diariamente, constantemente, por uma legião de trabalhadores que tem como diretriz principal a maior alma que talvez o mundo conheceu aqui na Terra, feminina, Maria de Nazaré. E então, vamos buscar no livro dos Espíritos e Evangelhos com o Espiritismo. Vamos ver primeiro que no livro dos Espíritos, ele já tinha explicado isso a Kardec. De quando Kardec pergunta se é possível a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra, na questão 920, e seguintes, os Espíritos dizem que não, porque a Terra é um mundo de expiação e provas. E que o homem pode minorar as suas dores, tentar ser o mais feliz que seja possível, mas nós não encontraremos felicidade absoluta. Então, o primeiro ponto é esse. E vamos nos recordar de Jesus, o Cristo, o Messias, a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, Criador do nosso planeta Terra, vai dizer que meu reino não é deste mundo. Vai dizer também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o Espiritismo confirma as palavras do Mestre e realmente vamos, todos vamos experimentar sofrimento aqui na Terra, mais cedo ou mais tarde em uma época ou outra de nossas vidas. E a riqueza também é relativa, não é? A gente pode se achar hoje numa condição ruim, mas quando os voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras, que eu também sou voluntário deles, a Mariana e o Fabrício estão aqui com a gente, quando a Mariana foi para Madagascar, na África subsaariana, onde tem um centro de acolhimento do Fraternidade Sem Fronteiras, que acolhe crianças órfãs, há mais de um milhão de crianças órfãs na África, perto de Moçambique e lá em Madagascar. Quando a gente chega lá, meus amigos, aqui a gente conhece pobreza, sim, mas a gente não conhece miséria absoluta, lá é miséria absoluta, não tem o que comer, não tem nem água para beber. Você vem transformado e você passa a ter certeza que você é milionário e não se dava conta disso. então a riqueza é relativa. Se nós analisarmos a população do planeta e sabemos que há mais de dois bilhões de seres humanos aqui no planeta abaixo da linha da miséria, não é da pobreza, da miséria, dois bilhões, nós estamos em condição muito privilegiada, muitíssimo privilegiada. Nós já estamos do lado que tem que ajudar, de amparar e não tão somente reclamar. E uma prova realmente difícil é a pessoa ter sido rica e ficar pobre, ou seja, passar, se você sempre foi pobre e tem uma vidazinha de pobrezinha é uma condição, mas se você teve condição financeira e de repente você perde, é um baque maior, não é? A pessoa não está preparada para mudar aquele padrão e é um sofrimento relativamente maior. E aí Kardec lá no Livro dos Espíritos vai perguntar, por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem pelos merecidos? Resposta, é um favor aos olhos do que apenas vem o presente, vem a vida material. Mas, sabei o bem, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa do que a miséria, do que a pobreza. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, os Espíritos confirmam que a riqueza é uma prova mais perigosa do que a pobreza, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, da vida material. Os dois maiores defeitos que a gente tem, a riqueza vai estimulá-los como ninguém é capaz de estimular. Então, é a prova mais perigosa. A prova do pobre é não se revoltar, não invejar os ricos, no mau sentido da palavra, enquanto que a dos ricos é não sucumbir a todas as tentações que ela lhe oferece. E aí Kardec também pergunta, com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta, para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Tentação, no Espiritismo tem tentação? Tem tentação também. Kardec vai perguntar, qual o objetivo dessa tentação? desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, tem um atrativo no gozo dos bens terrestres, da riqueza, do poder, da beleza, da juventude, isso nos atrai para a gente correr atrás porque querendo ganhar dinheiro a gente desenvolve o nosso intelecto, a nossa capacidade e isso a gente está se desenvolvendo, está evoluindo também do ponto de vista intelectual. Mas, é também uma tentação, é uma prova que veio para desenvolver a nossa razão, que deve preservar desses excessos do egoísmo, do orgulho, da vaidade e todos os outros. Então, na riqueza, meus amigos, nós criamos necessidades imaginárias que não existem, nós temos normalmente além do que o supérfluo, muito mais do que o necessário e muitas vezes estamos dando aos nossos filhos a prova que é a mais difícil, talvez, uma das provas mais difíceis do planeta que é a prova da riqueza. Então, a gente quer colocar o nosso filho no melhor colégio, na melhor condição, claro, para que ele tenha a condição de ter uma boa educação, ter pelo menos um salário digno, mas, a gente está esquecendo que a riqueza é a prova mais perigosa. E outra coisa, quando você é rico e mantém um padrão de vida muito alto, o seu filho, quando ele for trabalhar lá fora, ele vai ter que ganhar tão bem quanto a gente, sob pena dele se achar um frustrado, porque o pai dele era classe alta e ele agora é classe média ou classe média baixa. Então, gera uma frustração muito grande em nossos filhos, essa expectativa, por quê? Porque a gente quis dar o que a gente acha que é melhor, mas, do ponto de vista espiritual, isto não é o melhor. Dr. Bezerra de Menezes teve nove filhos ajudando a reencarnação e não deixou bens materiais para a família, mas deixou o maior tesouro, que é o exemplo de um homem de bem aqui na Terra. E tem uma pergunta curiosa, 533, gravem este número, os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, da riqueza, se para eles forem solicitados? Se a gente pedir aos espíritos, eles podem nos ajudar a ganhar riqueza? Nazareno tem essa pergunta lá, agora eu vou ler esse tal de livro dos espíritos. E eu quero ter ganho a riqueza, vamos lá, não é? Olha a resposta. Algumas vezes, como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança, um pedido incessato, um pedido que não vale a pena. E aí Kardec fica curioso e pergunta, são os espíritos bons ou maus que concedem esses favores da riqueza? O que é que vocês acham? São os bons ou são os maus? Que dão a riqueza para a gente? Olha como a gente não conhece o livro dos espíritos. Vamos estudar Kardec, pessoal. Vamos estudar. Ambos, ou seja, tem espíritos bons ou maus? Depende da intenção. Então pode ser um bom espírito nos ajudando a enriquecer, mas pode ser um espírito mau nos ajudando a enriquecer. Na maioria das vezes, porém, são espíritos maus que vos querem arrastar ao mal e que encontram o meio fácil de eu conseguir nos prazeres que a riqueza, que a fortuna proporciona. Então, na maioria das vezes, quem é o espírito que está nos ajudando a enriquecer? Um espírito mau que sabe que a gente vai falhar naquela prova, porque é uma prova muito difícil da gente passar. Jesus esclarece na passagem do Mancebo Rico que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha ou um cabo, tem muitas traduções, mas é natural que eles falassem assim também, do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil mesmo. A gente tem que estar muito atento porque é uma prova muito difícil para nós. No Budismo, eles vão esclarecer que as duas principais causas do sofrimento humano são a ignorância, a ignorância das leis que regem o universo e também o apego àquilo que é transitório, pessoal, tá? Eles não pregam o desapego de tudo, não, eles pegam o desapego do que é transitório, do que é passageiro. Então, nós devemos buscar o desapego do que é apenas transitório. Devemos fazer como Jesus nos disse. Buscar é primeiro, é primeiro, não é só, Jesus não pediu buscar só isso, mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais você irá acrescentar. Esta é a regra que o Espiritismo abraça também, tá certo? Lá no Bhagavad Gita aprendemos também o desapego do resultado, o resultado não nos pertence, ensina Krishna, Arjuna, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o resultado não nos pertence. Você botou a empresa, queria que desse certo e não conseguiu, meu amigo, desapegue. Você fez sua parte? Se esforçou? Está tudo bem, não é? E no materialismo, bom, a gente sabe então a questão da criação dos pais, que a gente comentou, a mídia que ressalta a questão da riqueza, e os espíritos dizem como Joana de Ângeles que os bens materiais são como a água salgada do mar. Quanto mais gente bebe, mais gente tem sede, que a gente deve buscar a simplicidade, que muitas vezes nós estamos fazendo uma compensação emocional, temos carências afetivas, problemas de autoestima, e vamos para o vício do consumismo, vamos tentar comprar alguma coisa para nos trazer um pouco de alegria por alguns dias, algumas horas, quando a gente compra alguma coisa nova. E a economia vai dizer que um dos conceitos de economia é a ciência da escassez, porque ela é a ciência que busca adequar os recursos limitados da natureza às necessidades ilimitadas do ser humano. O homem é um ser insaciável, nós somos, nós nunca estamos satisfeitos. Quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma motocicleta já deseja um carro, quem já deseja um carrinho velhinho, quer um carro zero quilômetro, o outro já quer um carro importado, automático, um jatinho, uma lancha, nós vemos aí na política, nossos irmãos não conseguem parar de acumular bens e riquezas. Vamos orar por eles, é isso que diz o livro Conduta Espírita, na mais, jamais, por nenhum pretexto, condenar os que estejam investidos em postos de autoridade, mas sim, orar por eles, porque a maledicência não ajuda, só dificulta, pelo contrário, nós temos que orar por todos esses nossos irmãos. E o que é a quebra financeira? Bom, a quebra vai ser um tratamento intensivo, pessoal, para a gente. A gente vai aprender muito com ela, vamos aprender a viver com menos, o que é muito bom, porque quando passar essa crise que o Brasil está passando, e o Brasil já passou várias crises, pessoal, isso são ciclos de altos e baixos, a gente vai aprender a viver com menos, quando passar a crise a gente vai poder sobrar um pouquinho mais, então a gente vai ter recursos sobrando para poder fazer uma poupança, para poder fazer um investimento, para poder fazer alguma coisa a mais, vamos evitar muito desperdício, nós fazemos muito desperdício, sobretudo, não é que no Ocidente, vai sobrar mais depois, e no ideograma chinês, crise significa oportunidade, então é um momento também de aprendizado, a gente se reinventar, se a gente está aqui para evoluir, a crise vai nos estimular, porque se a gente ficar acomodado, a gente não avança, mas aí como a gente precisa inventar alguma coisa, aí o nosso cérebro vai ser desenvolvido, nós vamos inventar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, mas investigue por que você quer ser empresário, porque às vezes vale a pena, é mais valioso, é mais interessante ser empregado do que empresário de um negócio, você não faz a conta do prolabório e calcula só o prolabório, não calcula o lucro que a empresa tem que dar, não calcula o salário que você poderia estar ganhando em uma empresa fazendo aquela mesma atividade, então analisemos tudo com muito, é muito bom procurar a ajuda de um especialista, e o Raul Teixeira conta uma história curiosa, conta que ele estava com os amigos, os colegas de trabalho, na época que ele é professor, os salários eram muito ruins naquela época, parece que é carma de professor, e aí eles estavam lá se queixando e planejando uma greve que isso era um absurdo e ele começou a falar e vocês sabem a Raul Teixeira fala muitíssimo bem com o vozeirão nele falando e falando daqui a pouco todo mundo parou para ouvi-lo e ele se empolgou falando e falando que realmente era um absurdo que os professores ganhassem tão pouco que esse é o governo etc, etc daqui a pouco aparece o espírito Camilo vem caminhando em sua direção o seu mentor espiritual e ele disse é hora de mentor espiritual aparecer e aí já foi diminuindo assim o vozeirio todo não sei o que quando o espírito se aproximou perguntou por que que você fala tanto meu filho Camilo você não vê a nossa situação não é injusta meu filho na outra vida na vida passada vocês ganharam salários e não trabalharam e nesta vocês estão vindo para trabalhar o que não trabalharam e Deus é tão bom que ainda dá uma ajuda de custo ai quer dizer que o salário da gente é ajuda de custo é mas depois que vocês terminarem de trabalhar e que vocês não trabalharam a coisa vai melhorar e ele perguntou e falta muito o espírito deu meia volta e não respondeu e ele vai dizer que as vezes a gente vem aqui para devolver porque quantas vezes a gente usurpou tomamos envenenamos saqueamos fizemos tantas tragédias em vidas anteriores e as vezes estamos aqui para devolver para uma pessoa que a gente prejudicou e assim por diante estudem lá no evangelho segundo o espiritismo então cuidado para não achar que isso é honra não é honra pessoal no passado e ainda hoje quantas pessoas buscando suicídio por causa de uma quebra financeira não é isso meus amigos pelo contrário tem pesquisa mostrando que mais de 70% das pequenas empresas aqui no Brasil quebra antes dos dois anos você está apenas fazendo parte da estatística você se esforçou tentou botou um negócio mas não conseguiu não é maldade você não agiu com dolo com uma fé você não entrou para dar um golpe na praça não, não foi isso que você fez você tentou e não conseguiu e o que é que está lá no salmo 23 eu lia mas não entendi o salmo 23 diz assim o senhor é meu pastor nada me faltará e eu entendi assim o senhor é meu pastor tudo ele vai me dar é isso que está escrito lá nada me faltará e por isso Chico repetia o que Confúcio nos ensinou esse grande outro emissário de Jesus que foi enviado à terra dizia que verdadeiramente rico que o verdadeiramente rico é aquele que não que não é o que tem muitos bens muita riqueza muitos tesouros muitas propriedades não, esse não é o verdadeiramente rico o verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz aquele que precisa de pouco para ser feliz este é o mais rico e Chico Xavier com a sua vida simples não é? quantos milhões ele deixou de ganhar e doou para as instituições beneficentes inclusive a nossa federação espírita brasileira e ele quando era consultado ele disse não, eu ganhei tesouro muito maior que é a amizade de tantos amigos queridos e dedicados quantos tesouros fez o bem que ele fez então a gente tem consciência disso e na questão lá do mansebo rico não é? vamos ver que além do egoísmo do jovem rico tinha vaidade espiritual para a gente entender bem essa passagem quando ele pergunta a Jesus bom mestre o que deve fazer para conquistar a vida eterna Jesus fala observa os mandamentos eu vou ler bem rápido porque tem mais coisa para falar e aí ele repete os mandamentos e o moço então lhe replicou tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei a mocidade o que é que ainda me falta? ou seja ele perguntou primeiro o que é que eu devia fazer para conquistar a vida eterna o que é que era o conquista? observar os mandamentos então se a gente fizer os dez mandamentos ó está ótimo só que ele era vaidoso até do ponto de vista espiritual olha eu tenho observado tudo isso o que é que me falta? aí é o segundo estágio que aí é para Francisco de Assis não é para mim mas é para essas pessoas que tem um desprendimento muito maior se queres ser perfeito olha perfeito como um Francisco de Assis etc vai vende tudo que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me e o rapaz que tinha muitos bens saiu triste dali não seguiu Jesus não é? então será que é uma forma alegórica simbólica ou não? o livro Consolador na questão 66 de psicografia de Chico Xavier do Espírito Humano vai dizer que é realmente um simbolismo não é para interpretar o pé da letra não precisa vender todos os seus bens aos pobres não você vai se tornar mais um pedinte no meio da rua não é isso que vai apenas ser mais um pedinte não porque não vai sua riqueza não vai resolver o problema do mundo mas você tem que saber a utilidade providencial da fortuna como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo tá? e a providência? pessoal providência não é ser imprevidente a gente deve ter uma previdência deve pensar no futuro não é? mas existe a providência divina meus amigos não deixem de acreditar jamais nisso a minha esposa é uma prova viva disso eu sou uma prova viva disso e muitas outras pessoas que eu conheço também tem histórias extraordinárias a minha esposa tava fazendo estudando pra concurso passou vários anos estudando pra concurso tinha feito uns 50 concursos não passava em nenhum porque era muito difícil na área de informática poucas vagas pouquíssimas e ela não tava nem frequentando a Casa Espírita eu disse eu falei Fernanda você tem que fazer pelo menos o ESDE vai lá fazer o ESDE com a gente tudo sistematizado a doutrina aqui tem também não tem? porque é buscar primeiro o Reino dos Céus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado e eu dizia pros alunos como digo até hoje olha não abandone o estudo sistematizado não por causa do concurso continue vindo porque Deus ajuda e eles continuam e aí ela foi entrou no meio do semestre e quando ela entrou eu falei pra turma olha pessoal essa aqui é minha esposa ela tá estudando pra concurso não consegue passar e eu falei pra ela que se ela começasse o ESDE ela ia passar meus amigos eu não terminei de fechar a boca na penúltima aula do semestre eu falei pessoal eu tenho ótima notícia pra dar pra vocês e o pessoal o que foi? a Fernanda tá grávida? não passou no concurso público e aí começou não entra nesse agora não continue estudando não, não entra vai vir coisa melhor e aí ela foi foi, foi providência divina no meu caso os espíritos me passaram em dois concursos públicos não foi um foi dois foram dois meus amigos em dois concursos públicos eles me passaram não foi eu que passei não eles me passaram então existe providência divina mas a gente tem que lembrar disso de buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais não será acrescentado e vai depender da nossa programação a gente não programa a nossa reencarnação o principal gênero de provas que experimentaremos aqui na terra está lá no livro dos espíritos questão 258 e seguintes da escolha das provas se a gente escolheu a prova de ser uma pessoa mais simples é uma prova mais da pobreza vamos enfrentar a prova qual o problema? não é se revoltar contra isso porque senão a pessoa passou a encarnação inteira atormentada por causa da riqueza não é? não tem nenhum problema a gente não não ter bens materiais o que fazer se quebramos? pedir ajuda a um especialista pedir orientação se possível a um advogado nós com essa empresa que nós quebramos lá meus amigos os credores ligavam todos os dias todos os dias eu não aguentava mais receber telefonema estava para enlouquecer eu juro a vocês é uma obsessão de encarnados é verdade e muita gente chega ao suicídio por causa disso e aí quando realmente a gente perdeu totalmente o crédito não tinha como comprar mais fechamos a loja entregamos todos os bens para os credores quando eles ligavam aí a gente dizia olha está na mão do advogado o senhor liga para o fulano o senhor doutor fulano de tal número tal eles que ligavam para a gente todos os dias para o advogado ligaram quantas vezes? nenhuma uma vez então se você tem um amigo advogado peça ajuda porque vai parar pelo menos essa obsessão e aí pede às vezes é um parente não só para dizer para o credor ele está na mão do advogado quando o credor compreende que você quebrou porque faz parte do risco do negócio aquele que vende sabe que pode perder tem lá na própria contabilidade a provisão para os devedores duvidosos 3% do faturamento é reservado para a pessoa que não vai pagar mesmo para você abater do lucro os bancos também quantos acordos quando botam na mão do advogado os acordos que eles não queriam fazer acordo ou acordos péssimos quando botam na mão do advogado ele vê que aquele capital que virou aquela bola de neve imensa porque os juros no Brasil é uma coisa exorbitante meus amigos depois que a pessoa começa a se endividar e aquela bola de neve vai crescendo para conseguir pagar depois é muito complicado então peça ajuda um especialista como é que faz bom vamos fazer um novo financiamento com juros mais barato tentar cuidar aquele não é falar com o advogado dizer isso assim então você passa a ter pelo menos uma uma condição espiritual para você respirar e aí você vai eu vou fechar fechei esse negócio e vou trabalhar outra coisa e vamos trabalhar e vamos tentar pagar as contas claro daí a Césio que é de Césio e a Deus o que é de Deus agora se você entrou com honestidade com fez a sua parte e não conseguiu ganhar dinheiro não conseguiu que a sua empresa sobrevivesse não é culpa sua porque você fez tudo foi o nosso caso a gente fez tudo tudo ao nosso alcance vendemos todo o patrimônio material que meu pai tinha meu pai era rico vendeu todo o patrimônio dele colocava na empresa e o dinheiro se acabava daqui a pouco estava devendo de novo devendo de novo devendo de novo e era uma uma bola de neve então a gente tem essa consciência o negócio tem riscos como eu falei para vocês a maioria das pequenas empresas quebra e qual foi o conselho de Maria de Nazaré a Chico Xavier vocês lembram quando ele estava muito aflito muito preocupado não era de devendo não ele sempre passou muita fome nunca tinha dinheiro passava muita necessidade eu queria até ter colocado no vídeo hoje mas o tempo não dá aqui que é curtinho ele vai dizer Emmanuel vai trazer um recado de Nossa Senhora para ele e ele vai dizer tudo passa e isso também passará ele prega num cartaz coloca na parede do quarto e quando ele acordava de manhã ele lembrava dos problemas via o cartaz tudo passa e isso também passará e tudo passa meus amigos hoje quando eu olho para trás o que passou com a nossa família parece que foi um sonho parece que nem aconteceu parece que foi apenas um pesadelo que a gente acordou tudo passa tenha paciência persevere está lá no Evangelho dos Espíritos que toda prova rude toda prova difícil é quase sempre o sinal de um fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o Espírito então aquela prova mais difícil é ali quando você está ali acertando aquelas contas está se purificando está terminando então não desista prossiga peça ajuda não é? e Jesus como é que era Jesus? quando vocês estiverem assim revoltados como eu fiquei um dia eu estava sem conseguir nem comprar da entrada num apartamento e aí eu perguntando estava lá chateado o Espírito Samuel Lucas pela inspiração se aproximou meu filho como é que era a vida de Jesus aqui o filho mais excelente de Deus como é que era a vida de Jesus ele tinha riqueza onde foi que ele nasceu qual foi o berço que ele nasceu era um berço de ouro não no estábulo no estábulo a gente fala manjedouro é um estábulo junto com os animais ele teve família ele se casou teve filhinhos teve uma esposa querida para acalentá-lo para trazer não ele renunciou a tudo por amor à humanidade amigos a gente reclama dos amigos e os melhores amigos de Jesus o que fizeram com ele? todos o abandonaram Pedro o mais próximo nega-o três vezes diante do palácio de Carfás Judas chega a vendê-lo por apenas trinta moedas de prata o preço de um escravo comum e a gente se revolta com os nossos amigos mas é claro a gente é muito melhor do que Jesus não é? a gente é melhor do que Jesus e a casa Jesus tinha uma casa? não se hospedava na casa de Pedro e ele dizia as raposas tem suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos mas o filho do homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça e era feliz tinha consciência das coisas tinha carro Jesus tinha carro naquela época havia carruagens maravilhosas ligas e outras carruagens não SP2 andava a pé e a única vez que a gente tem registro de que ele andou em um veículo foi num jumentinho emprestado para que se cumprisse a profecia sobre o Messias da sua entrada em Jerusalém Jesus tinha dinheiro tinha roupas tinha comida não na hora de pagar o tributo ele paga o tributo a de Dracma mas ele vai dizer Simão lança a rede pescarás um peixe dentro dela encontrarás a moeda com quais pagarás o nosso tributo ele confiava na providência divina e recebia ajuda sim a Joana de Cusa Madalena e outras mulheres o ajudavam com suas posses está lá no Evangelho de Lucas e a glória a gente vive querendo a glória do mundo a fama o poder qual foi a glória que Jesus o mais excelente filho do nosso Pai Celestial qual foi a glória que ele teve as cusparadas os açoitos as chicotadas de olhos vendados ainda ficaram fazendo troça com ele tu não és um profeta diz que foi que te bateu como trono ele recebe o madeiro infamante e como cetro ele recebe o caniço de cana para ser ridicularizado diante de toda a multidão na época da Páscoa da cidade de Jerusalém lotada como como acontecia nessas épocas o filho do homem foi escarnecido e ainda foi crucificado mas nós somos muito melhores do que Jesus nós somos claro nós merecemos mais do que Jesus o tempo a gente diz que não tem tempo para nada não tem tempo para os nossos filhos para a educação dos nossos filhos e quando o Pedro está afastando as criancinhas ele vai dizer deixar e virar minhas criancinhas e não as impeçais aproveitar e pedir para passar aqui entre vocês dos dois lados um bebezinho de 12 semanas é exatamente o tamanho desse tamanho desse bebezinho que o Supremo Tribunal Federal está prestes a legalizar se a gente não fizer nada na DPF442 vou passar aqui nas duas fileiras cada um de vocês vai vendo aí depois me devolve tá esse é exatamente um bebezinho que a gente vai dizer que pode matar sem nenhum problema está completamente formado com 12 semanas o tempo então ele deixa deixar e vir as minhas criancinhas e vai ter tempo para abençoar as filhos dos outros e a gente não tem tempo para os nossos filhos o túmulo como é que era o túmulo de Jesus? era uma coisa belíssima enfeitada como o nosso? não o túmulo de Jesus foi por empréstimo de José de Amematea não tinha um lugar onde o seu corpo seja sepultado e a sua mãe meus amigos esse grande tesouro que o pai nos confia essa missionária de Jesus que vem nos conceder a vida o ventre o acolhimento o aconchego o seio o alimento a educação a missão mais importante do que a missão dos homens é a missão das mulheres porque são elas que dão as primeiras noções aos homens diz o livro dos espíritos até a sua mãe Jesus renuncia por amor a humanidade vai dizer a João o discípulo amado filho eis aí tua mãe mulher que era a maneira mais respeitosa de um homem dirigir-se a uma senhora na época mulher eis aí teu filho até a sua mãe ele entrega para a gente e a vida o primeiro de todos os direitos que para alguns parece que tem essa discussão quando é que acontece a vida quando é tão clara diz os espíritos que é na concepção ele vai entregar sua vida em holocausto como o cordeiro de Deus para nos dar o testemunho o exemplo meus amigos nós somos espíritos imortais se nós morremos de fome é o corpo que morre a gente prossegue se a gente morrer na pobreza talvez a gente desencarne em uma condição muito melhor do que na posição da riqueza então não tenha medo da pobreza não tenha medo das dificuldades porque a prova da riqueza é mais perigosa do que a prova da miséria ensina-nos Jesus e para a gente concluir ele nos traz essa mensagem de bom ânimo vai nos falar que somos espíritos imortais indestrutíveis vai dizer não está escrito vós sois Deus está lá no salmo 82 vós sois deuses e filhos do altíssimo todos vós na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas nós podemos fazer tanto quanto ele nós teremos um dia espíritos puros anjos como Jesus de Nazaré e estamos arrancando os poucos cabelos por causa de uma existência curtinha a vida na terra apenas um minuto diante da eternidade dos séculos por que desesperar revoltar-se cometer o suicídio não façamos isso prossigamos com a simplicidade com a humildade que nos fortalecerão nesse momento de prova porque tudo passa e isso também passará vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso pai que está nos céus ele nos convida a gente devolve a palavra a Bernadette posso dar só um recadinho pessoal um recado rápido quem quiser quem compreende já que a gente está em uma condição muito privilegiada e mesmo aquele que com sacrifício não é quer ajudar a gente aprende no livro dos espíritos que o mérito é proporcional a dificuldade ou seja Deus vale muito mais para Deus o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que dá apenas o que lhe sobra e eles complementam dizendo Jesus já vos falou isso a respeito na passagem do óbulo da viúva pobre quem quiser ajudar um pouco mais nós estamos ali fora com os voluntários do Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG ela é dirigida por espíritas mas não tem cunho religioso que tem vários projetos maravilhosos na África nas aldeias perto de Moçambique ajudando crianças órfãs vítimas os pais morreram de AIDS ou de malária tem mais de um milhão de crianças lá sim já são 15 mil apadrinhados no projeto Fraternidade Sem Fronteiras tá na Pareiba crianças com microcefalia em Magadascar na África é o projeto mais novo e o mais urgente é em Roraima nossos irmãos refugiados da Venezuela como um dia Jesus também foi refugiado lá no Egito vocês lembram? Herodes manda perseguir as criancinhas manda matar e o anjo avisa José e Jesus é imagine se a gente pode acolher melhor esses nossos irmãos que eram ricos tem juízes tem médicos tem cirurgiões vindo para o Brasil esmolar para não morrer de fome e quando a gente oferece um prato de comida eles choram porque sabem que a sua família não tem o que comer lá na Venezuela quem puder fazer essa caridade a gente convida a conhecer lá as camisas do Fraternidade Sem Fronteiras os bonés etc e sobretudo o apadrinhamento tem um formuláriozinho lá você apadrinha uma criança apadrinha um projeto desses tá tem um valor que você escolhe do jeito não precisa pagar nada agora e é um projeto muito bonito já são como nós falamos mais de 15 mil crianças fazem parte dessa corrente de amor Rossandro Klinge psicólogo espírita Simão Pedro Haroldo Dutra Dias e muitos outros e também o nosso querido Divaldo Pereira Franco que já premiou duas vezes a ONG Fraternidade Sem Fronteiras que está lançando aqui em Brasília a sua unidade tá certo quem quiser lá fora junta os DVDs dos CDs e agora tem pendrive de palestra tem essa palestra de hoje já gravada também tá certo no CDzinho sobre depressão e alegria de ver ou no DVD com quatro algum boxzinho com quatro DVDs vocês encontram lá fora toda a renda vai ser revertida para ajudar os trabalhos sociais a manutenção do André Luiz na noite de hoje tá bom obrigado pessoal obrigada Nazaré obrigada Nazaré